Mais um dia aqui na Oliver Motos Revisão geral aqui, Clipton Isso mesmo, Yamaha Clipton Você vai acompanhar aqui na Oliver Motos Falta apenas dois dias para o Natal Estamos aqui trabalhando Fazendo as revisões aí Nosso dia a dia, galera Isso aí, motinha novinha, bonitinha Show de bola Muito bonita Vamos começar a desmontar na parte da frente dessa moto Espero que vocês gostem Mais esse serviço Mais esse vídeo, galera Aqui na Oliver Motos, como sempre, você acompanha Tudo que acontece com a sua moto Vamos lá Começar a desmontar essa mora Aqui a nossa revisão, Clipton Yamaha Clipton Já desmontamos aqui as caranagens Tiremos a caixa de direção Vou fazer a limpeza Filipe a verificação dos componentes Tirei aqui também, galera Filtro de ar Fazer verificação Não está tão ruim É isso aí Vamos fazer a lubrificação da caixa Suspensão está aqui Vamos desmontar Fazer a troca desse óleo E vamos continuar aqui o nosso serviço Continuando aqui a revisão da Clipton Aqui está o canote Já lubrificando a caixa de direção E agora nós vamos remontar Continuando aqui a nossa revisão da Clipton Vamos fazer agora a verificação das pálvulas dela Ver como que está Já montamos aqui a suspensão Canote Está em direção Estamos fazendo a remontagem aqui da parte da frente Essa moto é tirando a carburação para fazer a limpeza Está aqui na minha mão Já foi limpo Está pronto para ser remontado É isso aí Vamos lá E aí galera Já remontamos aqui toda a parte da frente dessa Clipton Estamos quase na parte da frente Vamos virar ela E fazer agora a parte de trás Valeu Continua a nossa revisão da Yamaha Clipton Já desmontamos aqui Tiramos a roda traseira Finalizamos toda a parte da frente Suspensão Caixa de direção Essa moto foi preciso alinhar uma Uma suspensão Estava desalinhada devido a Uma queda que o cliente teve Já fizemos, resolvemos Agora desmontamos aqui a roda traseira Vamos fazer a limpeza aqui do sistema de freio Logo em seguida tirar a balança Para fazer a lubrificação E vamos aí continuando o nosso serviço É isso aí Continuamos aqui nessa revisão Já desmontamos aqui Balança traseira para fazer a limpeza E a lubrificação Vamos lá Continuamos aqui nessa revisão Já fizemos a limpeza da balança traseira Lubrificação Limpeza do sistema de freio também Agora vamos remontar Essa balança traseira Estamos quase finalizando Essa revisão geral Yamaha Krypton E aí galera Finalizada aqui mais uma revisão geral Yamaha Krypton Bozeiradinha Moto show de bola Vamos ligar aí Vamos ver ela funcionando E é isso aí Olha aí Botinha cheia de bola Muito bonita Pronta para entregar para o cliente E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Mais desse vídeo Mais esse serviço aqui na LiverMotos Como sempre você acompanha Clique no Teste com a sua moto Não se inscreveu Se inscreve no nosso canal Deixe o seu like Compartilha E um forte abraço a todos Valeu